Você desde moleque, como que foi o começo seu ali, tipo, desde molequinho, você ouvia quem, se era sua quebrada, quem te influenciou a entrar pra essa parada, mano? Então, mano, na real, eu me apaixonei mesmo pela cultura hip hop, muita gente, talvez hoje, principalmente nesse momento, talvez muita gente não saiba que o rap é a música que faz parte dessa cultura que a gente chama hip hop. Tem gente que acha que hip hop é o rap gringo, tem um bagulho assim, tem uma certa confusão. E tem os cabeça de hip hop que nem eu, que tipo, mano, peraí, você tem que fazer a cultura chegar nas pessoas. Por que que acontece? Tem dois bagulhos, mano, tem a ala do entretenimento e tem a ala cultural, o movimento cultural. Isso é muito importante, as duas coisas, porque o entretenimento faz com que os artistas consigam crescer e tal, e a gente tem artistas gigantes, Matuê, Djonga, Rete, tá ligado? Aí, beleza, aí vem o Rashid, aí tem Emicida, tem Crioulo, tem Rael, tem Projota, tem Karol e tal. E aí, mano, isso é uma parte do entretenimento e vários desses artistas estão fundamentados no movimento cultural. E o movimento cultural é o que vai permitir que outros artistas nasçam e vai permitir que esse bagulho do entretenimento seja durável e sustentável, tá ligado? Não seja um bagulho que, beleza, agora o rap tá bombando, nós vai fazer o quê? Nós vai sugar, 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 sugar e daqui a pouco nós joga fora. Igual já aconteceu com outros movimentos, outros ritmos musicais também na história do Brasil, tá ligado? E aí, o hip hop é uma cultura que engloba música, rap, porque tem lá os quatro elementos, o DJ, o MC, o break e o grafite. E tem o elemento do conhecimento também, que muita gente chama de quinto elemento. E eu me apaixonei pelo hip hop por causa do grafite, tá ligado? Porque eu já desenhava desde criança e tal, e aí tinha aquele bagulho, você falou que você tem 30, né, mano? Então, quantos anos você tem, mano? De quatro. Ah, não, você tá com o vinho, eu tenho 33, mano. E aí, quando eu comecei a desenhar e tal, era muito bagulho de desenhar os tazos, tá ligado? Eu não sei se era o seu nome. O tazos? O tazos eu lembro, tazos. Você lembra dos tazos, né? Caralho! Então, a gente ficava ali, tipo, os cadernos da escola eram cheios dos desenhos ali, que a gente pegava os tazos e ficava tentando fazer igual. E, mano, eu lembro que na quebrada ali tinha... Nessa época eu morava em Arthur Alvim, tá ligado? Na Zona Leste. Eu lembro que nessa época, na quebrada, tinha um moleque que desenhava demais, mano. Eu pagava um pau monstro pros caras desenhando, tá ligado? E eu tentava melhorar. E melhorei, de fato. Chegou uma época que eu desenhava muito bem. E aí eu conheci o grafite, por causa de um primo meu ali, que já era mais velho, e falou, mano, você devia tentar desenhar isso aqui. Ele me mostrava ali umas letras que ele fazia. E você só desenhava tazos? Não, é. Basicamente, tentava fazer os personagens. Porque o tazos era um jeito mais fácil, vamos dizer assim, de você ter um personagem ali do desenho animado na sua mão pra você copiar. Foda, foda. Eu não tinha tanto a cultura de comprar revista em quadrinhos, esses bagulhos naquela época, tá ligado? E aí você vê na TV ali, era difícil você ter essa memória fotográfica de, tipo, peraí, deixa eu pensar aqui no pica-pau. Já sei. Terei como. Vou desenhar aqui, tá ligado? Tinha uns moleque que eram monstros que sabiam fazer isso, mas não era meu caso. E aí meu primo me apresentou esse bagulho que era o grafite na época, e eu morava na Zona Leste, em Arthur Alvim. Pra quem pega o metrô da linha vermelha pra Zona Leste, sabe que ali, naquele trecho lá da radial todo, ele é tudo aberto, né, mano? E você vai vendo os grafites ali e tudo, mano. Pichação pra caramba. Então eu ficava, tipo, alucinado quando pegava o metrô ali com a minha mãe. Então esse bagulho foi se engendrando na minha vida, assim, tipo, mano, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Meu primeiro sonho dentro desse bagulho, dessa cultura, era ser um grafiteiro, tipo os gêmeos, tá ligado? Tipo os chivites, tipo o Marconi, meu bagulho é isso. Tipo, nunca, eu quero viajar o mundo desenhando, tá ligado? Pintando os lugares e tal. Mano, outro dia os gêmeos mandam um salve pra nós, eu falei, nossa. Aí, ó, esses caras são lenda, mano. Esses caras são lendários do bagulho, entendeu? E tem que ter respeito. Você vê uns caras tipo o Pharrell Williams, paga um sapo fodido pra esses caras, mano, tá ligado? O Pharrell adora o trabalho dos gêmeos, mano. E aí várias pessoas aqui não conhecem e nem valorizam, tá ligado? O trabalho dos caras. Enfim, mas isso são coisas incríveis que acontecem com esse tipo de cultura urbana. E aí eu me apaixonei pelo grafite e tal. Só que o grafite tem um bagulho, né, mano? Eu fazia no caderno, beleza. E aí, quando você vai começar a sair pra rua pra fazer, pra pintar? Que é outro desafio. Inclusive envolve outra técnica, porque desenhar no caderno é uma coisa. Você ter a técnica pra desenhar tão bem na parede com o espreito. É, isso aí é outra coisa, né? É outras ideias, tá ligado? E aí, eu não tinha dinheiro pra comprar tinta. Tinta era caro também, tá ligado? Então, tava aí um primeiro desafio do Rashid. Eu lembro que eu já contei essa história um milhão de vezes. Que foi uma vez que eu vendi uma bicicleta. Bicicleta por 50 reais. Era uma caiçarinha que eu tinha. Vendi a bike por 50 conto. Eu lembro que a latinha de tinta era 18 reais. Comprei duas. Meu Deus, mano. O cara preferiu ficar sem bike, pra comprar um ralado de tinta, mano. Aí, pá, pintei na época, assim. Aí, acabou a tinta, não tinha bike. Se você arrependeu, eu falo que merda, mano. Mano, não vou dizer que me arrependi, né? Então, você arrependeu fora. Mas depois ficou, fiquei sem bike. Não foi um bom negócio, né? Mas toda vez que você olhava o seu desejo e falava, ó. Olha lá, fui o que eu fiz. Custou uma bike essa porra, hein? Não, e eu achava, né, tio? Isso, e depois disso aí, nessa época da bike, foi uma época que eu fui morar em Minas. Tinha saído lá da zona leste de São Paulo, fui morar em Minas Gerais, na cidade chamada Ijaci. E aí, eu fiz os bagulho lá, os grafite lá, tá ligado? Só que eu era um moleque de São Paulo lá. Só que eu me achava mó anônimo, tá ligado? Falava, mano, ninguém sabe que fui eu no bagulho. Eu achava que eu era o Banksy do bagulho, tá ligado? E, pai, todo mundo, mano. Chegou na escola, ó, eu vi o desenho que você fez lá. Aí, tipo, não, cara, mano, fui eu, não. Mas você chegou a grafitar bastante, pra galera, tipo, tá vendo bastante essa palavra? Não, nada, mano, fiz, tipo assim, pintei pouquíssimas vezes fora de casa. Fazia mais coisa no muro da minha casa mesmo, assim, do lado de dentro, muitas vezes pra treinar, assim. Mas pouquíssimas vezes fiz alguma coisa, tipo, sei lá, mano, três, quatro vezes que eu tive a oportunidade mesmo de sair pra fazer alguma coisa na rua, assim. Só que aí tinha um bagulho interessante, que nessa época, eu comecei a notar que os grafiteiros faziam, sempre escreviam umas frases ali do lado dos grafites deles, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, vi um grafite do Binho, do terceiro mundo, escrevi ali do lado, conhece-te a ti mesmo. Eu não sabia que o bagulho era de um filósofo, eu achava que era do cara, que o grafiteiro que pensou naquele bagulho, tá ligado? Eu falava, mano, eu preciso pensar nas minhas frases também, tio, que os caras pensam uns bagulhos muito loucos pra escrever. Diferente, muito inteligente esses caras, né? Não, eu falava, mano, preciso pensar no bagulho, eu comecei a tentar, né, fazer isso sempre. E não demorou muito pra isso, e eu já gostava de rap, tipo, porque eu ouvi ali, sempre tava ouvindo na quebrada e tal, na casa dos meus primos, na maioria das vezes também, e racionais, é óbvio, assim, a primeira lembrança que eu tenho de ouvir rap foi racionais, fim de semana no parque, tá ligado? Nossa! Então, é tipo, isso explica também um pouco da devoção que a gente tem ao que o racionais representa, né? E, enfim, já tinha essa paixão, não demorou muito pra esses bagulhos que eu escrevi ali começar a virar umas paradas maiores, começar a tentar virar uma rima, começar a tentar virar duas rimas. Que louco! Aí, quando eu via, tipo, mano, vou tentar escrever uns rap, tá ligado? Isso aí, mano, era começo dos anos 2000, assim, quando tentava escrever, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, porque eu tentei escrever a primeira letra com 12 pra 13 anos, mais ou menos. Cara, é novasso. Isso aí, é 2000, 2001. Novasso, novasso. Muito novo, mano.